Agora vem, vem! Vindo fora da roda no salão E dá pra tudo dançando, mano, mano Onde eu vou, a novia no bando Sai, mas que não no salão do meu rio Nós vindo dos anciãos, você sabe O agarrado no vento dizia assim Tu tá gostando, tá? Tu tá bem, né? Tu tá bem, né? Vem correr pra que essa liga que tem Boa xa lá, boa xa lá